E aí jovens, firmeza! Começando aqui mais um vídeo da série de Sordo em Feira e diretamente paramos Derrotados aqui os guardas demoníacos, agora vamos pra... Só no resto é ir para o reino demoníaco aqui, porque ele já estava do lado Não esqueça de pausar o vídeo e deixar aquele like, pensando em comentar aí, se estão achando da série O maior defeito dessa série aqui é o fato de eu ter que ficar traduzindo Ah é, a tradução boa né? Às vezes eu escapa algumas coisinhas Jean Linhária Pô, esse demoníaco aí tá bonito hein? É diferente né? O nosso conceito de demoníaco para o conceito demoníaco da mitologia chinesa é bem diferente O cristianismo para os demônios lá do orientais né, no geral assim é bem diferente Não, isso já apresentou aí o mundo inteiro, nem no demônio inteiro, nem no demônio inteiro Finalmente, que lugar desolado Essas nuvens negra me fazem sentir desconfortável Meu meio da operação parece pior Poder espiritual que parece ser menor mais sérios do que a última vez. Não é o Reino Demônico localizado no fundo do lugar profundo, porque ele tem céu. O Reino Demônico é localizado num espaço diferente. A gente vai virar demônio se a gente ficar aqui por muito tempo, mesmo estando com aquele fulhu que a gente chegou. O Reino Demônico. O Reino Demônico, você também? Isso, meu irmão... Isso é uma coisa... Isso é uma coisa... O que é isso? Que doido. Bom, basicamente essas mensagens que tu falaram agora, mesmo que eu dizer que eles estão, né, aparentemente o Sha'ul tá cada vez mais aberto com a Yui, né? Eles estão se sentindo mal por conta do que aqui tem um miasma demoníacor, né? Demonia tem mais do que tinha lá na fonte. Eles trouxeram aquele Fulu pra evitar um pouco disso e também tem as habilidades do Sha'ul, né, pra evitar um pouco desse miasma. Uma massinha ainda tá sendo forte e eles não conseguem recuperar direito. Se eles ficaram muito tempo aqui eles vão virar demônios. Os moços não tão forte quanto da fonte. Ou é o passeio dos leves que eu não vi, né? Os moços não conseguem derrotar. O que é isso? agora eu posso terminar de upar os outros oh o bairro está no máximo preciso ficar esperto para ver se aparecer armas novas eu já tenho que trocar só foi eu falar só foi eu falar parece que é uma hora melhor que a minha cara eu já estou achando a gente forte pela primeira vez no jogo eu estou achando a gente forte também tem que colocar alguns itens que eu comprei antes vou deixar a gente mais forte ainda vou deixar a gente mais forte ainda é de defesa mesmo eu não estou muito forte não é a mesma coisa não 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 vou pegar ele e ficar aqui agora estou para ele que eu encontrei agora ah, eu já não tenho treinado isso olha só eu vou pegar ele 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 Um, dá-lhes morto. Caramba, o cristal está me matando com o apelo. Já tomei de novo meu rito. É sacanagem boa. Ó, o cristal está acabando. Esmeralda. Esmeralda. Existe, esmeralda. Podia ficar só atraindo eles enquanto os outros ataquem. Ah, mais um! Vai lá, Volkinga! Acaba com ele! Ah, morreu! Jesus amado! Pô, estava indo tão bem, um morrer atrás do outro e ferra! Esperamos que estamos jogando o hard, o hard tem 10! Essas discrepunências aí de... Ah, uma coisa que eu não vi, se ela ganhou uma habilidade... Cadê? Não tem nenhuma habilidade de fogo... Ah, olha aí! Martelão de fogo! O que eu já tenho? Bom, de terra mais forte já tem... O que eu posso colocar aqui? O que eu já tenho? Isso aqui está bom! Bom, terminei uma das questões então! Matando esse monstrão! Peguei o item agora, mas eu não vi o que era! Ah, lembrei porque a gente está dando muito dano! Porque esse meu espírito aqui, nossa... Esqueci totalmente, esse espírito aqui vai aumentar o dano! Aumentando 12% o dano e o crítico! A excesso de crítico também! O dano está alto, a defesa está baixa, então a gente tem que fortalecer ainda! Você já lutou com outros demônios, além do demônio celestial da última vez? Sim, o Garuda! É, o demônio celestial sempre virou sozinho! Excepto o Garuda! Acho que eles têm alguma relação no passado! Os Garuda lá que eles começam do meu Promet! Ele já vai tentar isso aqui de novo! Vai ter uma specifically do Moting! Vou atender pra Mokking! Poxa, é o melhor aqui pra Mokking! Peguei um item Ah, absorver vida de inimigo com uma HP, isso aqui é bom Ah, esse aqui também faz o dano de todo monumentário Então cara, eu tô com vários bust aí de item, mas não, eu não sei o que ficou forte Bust de situacionais aí, mas não, eu não sei o que ficou forte Não tem medo dos demônios O miasma demonírico não é compatível com as deidades Então ele não pode ficar aqui muito tempo Ele não pode ficar aqui muito tempo porque ele não é compatível com o miasma demonírico Então deve ter ele em cima Acho que não tem Pô, mas peraí, eu estou descendo E o item que eu quero está lá em cima Eu não tenho nada para subir Não tem nada para subir Então vamos embora Calma, eu estou com uma pessoa até embaixo Não sei se a gente consegue lucir, mas estão caminhando de volta Ah, ele desce aqui e depois sobe Hum, vai ter ele desafio aqui em cima Ah, ele desce aqui Ah, ele desce aqui Ah, ele desce aqui Então, está aqui Ah, ele não tem nada Não tem nada Não tem nada Oh, não tem nada Não tem nada É o que eu quero Ah, ele tem nada Ah, ele tem nada E aí Bom, não é por aqui. Escondido, hein? Tal lugar onde esse bicho está ficando, está escondido agora. Desafio da folha. Cara, tomara que não seja tão assustador quanto o outro. Será fácil de se perder. Como é que eu comecei ali embaixo? Puxa na nossa cama... ...não vai se derrubar a minha filha. ...não vai se derrubar. Tchau! Puxa na Rua! É o que você quer. Puxa na Rua! Puxa na Rua! Puxa na Rua! Ah! Ah, se for aqui mesmo, olha, dá parabéns pra quem fez, hein? Nossa, maravilha, não tinha mais folhas, vem uma mulher chamada coin, toda vez que você você tomar dano, o dano é reduzido por 20% e as moedas reduzidas em 500, tá maluco? E aí 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 A gente vai ter um lugar pra comer ali em cima E aí 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 Ah, ele morreu. Só fui eu falar que estava... Não vou falar isso. Vamos culpar. Tente mano! Cadê? Apenas o dano de todo mundo. Ah, igual esse aqui. Amarro com a piorzinha. Antes, no meu corpo, eu vi alguns artigos sobre o mundo. Mas todos os artigos, os artigos, os artigos. Pero eu acho que ela é um bom padrono. Eu tenho um bom padrono. Então aqui é um bom padrono e um bom padron. Mas vamos... Então o mundo precisa de quem é caída. Ele não é o nosso querido. Portanto, irmão looki nos olhos da matéria. Vanu na parte dos milãos, Thiso é o primeiro lugar. Ele não se tornou contra alguém. Novo, eu tinha medo de ser legado. Tem uma coisa que entendemos nos inimigos aqui, Freirei. Ele diz que tudo. Se torna com o dinheiro. Nossa, você tá Xuxan de novo, hein? Hum, tá falando que o grande mestre lá da seita dela, né? Tinha uma descendência demoníaca, né? Aparentemente, era uma mestre, né? Aparentemente, a mãe dela era um demônio. Ele tá falando que no final das três guerras, aparentemente, o líder dos demônios era o deus demoníaca, o lord demoníaca, o imperador demoníaca, aliás, acho que é certo. O imperador das bestas. Deixou alguns demônios que tinham, parênteses, que tinham alguma relação com Manos no reino humano. Que eu não sei da história desse jogo aqui em si, né? Quando o pessoal vira demônio, ela vira má também, né? De verdade. Só vamos ver que... Convertida, né? Nada. 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 Ano, nada. 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 Etapos. Nada. 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 Ah, e tem outra. Também só estou dando esse dano alto porque... Estou dando esse dano alto porque eu estou ativando uma habilidade minha que está fazendo. Como eu estou pensando, seria mais inteligente a gente estar usando aqui o... Espírito... Esse aqui aumenta a quantidade de poucas experiências. Para diminuir a quantidade de dinheiro que ele ganha. Para diminuir a quantidade de poucas experiências. Para diminuir a quantidade de poucas experiências. Olha o lugar da horinha. Olha o lugar mais bonito que eu vi até agora nesse jogo, mas... Interessante. O problema é que eu não aproveito. O problema é que eu não aproveito. Agora eu aproveito. Dá uma botinha. Para diminuir a quantidade de poucas experiências. Para diminuir a quantidade de poucas experiências. Agora aumentou a experiência. Você enviou e não está atenduando um nada. Não há nada de um gole. Isso tem um bem-estar. Você não pode de lançar com o tempo. Seu dois sabe. Você está. Você está. Você está. Você está. Você está em um lado. Você está a destino de um aniversário para quem? Você sempre vai? Não vai em comer? Tchau! Calma eu! Calma eu! Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, outro desafio. Essa pedra, vamos lá, fazer um desafio, vou enfocar vários avanços poderosos e você não saque até o limite. Ah, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vai dar certo se bugar. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que você está no grupo? Eles são muito bons e atos. Eles não vão me atos. Eu não vou me atos. Eu não vou me atos. Eu me atos. Eu não vou atos. Eu não vou atos. Eu não vou atos. Eu não sei onde está o meu grupo. Espero que eu esteja aí no Colosser. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então. O homem está indo. Sai. Não conseguiu fugir. Mas chegamos na boca do dragão. O poder contido nessas armas são muito fortes. São espíritos de deidades, são armas de espíritos de deidades. Alguma coisa me sentindo. Eita! O que você está querendo fazer, cara? Eles estão com medo disso. Uma espada nova? Queridos senhores, no momento de passar essa crise, eu vou emprestar uma das suas armas. Espirito Solo? O que você acha? 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 A arma no meio é muito parecida com a balança da Kiwi. A arma no meio é muito mais forte do que a outra arma. Nossa! Ela é muito mais forte. Ela pegou uma também? Nossa! Não foi o que eu achei. Ela podia pegar uma também. Vamos! Ah! Não posso ir lá agora. Mas essa lança também é gigante, né? Cara, deve ter alguma história por trás dessa bruxa celestial. Provavelmente aconteceu alguma coisa. A guerra ficou ressentida e está meio vindo contra os deuses, né? Das deidades. Eu estou achando que provavelmente ela é a mãe lá dos Yuku ou alguma coisa assim. Os demonos celestiais parecem muito como os humanos. Porque os garotos da demons parecem muito humanos. Somente demonos poderosos que parecem humanos. O senhor falou que não pensam muito sobre isso. Que em teoria eles seriam da mesma raça, né? Seriam monstros que viraram demônios. Mas porque alguns não tem formas humanas, tipo o herói demoníaco, né? O demônio celestial lá, ela era uma deidade. Então beleza, né? Agora... Eu vou... Ele já era feliz. Ele também tinha abressado, mas que não bluffava ele sempre por trás, quando tentava. Agora... Ele disse que tem um solão que ficou infringindo um de zunguagem pretendo dizer que... ela não tinha que mirar o que era um esqu arthro. Tá. Oeste aみたい, algo bonito mesmo. Se não me faithали camper. É um funcionárioноз VIiro que foi feito um do Carlос Um. E aí A gente fala porque a árvore está... Está fumando, é? A árvore de Monika não precisa de um solo, não? Ele falou que é por causa daquela tema de energia espiritual, não tem isso. Que que é isso? A cara é uma pessoa? É uma pessoa que mora. É ele. Ele pode ser capaz de fazer a tirar a minha vida. Eu peguei a pedra para usar para ativar plataformas, é isso? Bom, esse desafio aqui parece que vai demorar, tá gente? Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, até mais, valeu e abraço!